O Santos empatou com o Aldax italiano na segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 0x0, um empate sem gol, mas o torcedor Santista teve uma felicidade e daquelas hoje Recebeu na Vila Belmiro um filho dali, não é mesmo? O Neymar esteve na Vila, meu amigo, e olha, encantou os fãs Eu vou te mostrar tudo isso que aconteceu lá na Vila Belmiro Mas antes quero te pedir uma gentileza, você já está inscrito nesse nosso segundo canal aqui, canal de cortes? Então corre agora e se inscreve aqui para apoiar nosso trabalho aqui também, beleza? E assim você recebe mais vídeos desse tipo se você curte Agora vamos lá, chega de conversa e roda a vinheta Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xbet A melhor casa de apostas do mundo Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG E na 1xbet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites A 1xbet tem as melhores odds do mercado E ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado Então corre lá e já se cadastra Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo Bom rapaziada, assim que o Neymar chegou lá no estádio A coisa já ficou maluco O pessoal já foi receber ele ali logo na saída do elevador E olha, nem prestaram atenção no Falcão viu Falcão passou direto, se liga só Falcão, foi, 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 foi Obrigado. O Neymar ali, simpático com todo mundo, ainda de muleta, você pode ver ele caminhando. Fiz assim, pô, tá na Vila Belmiro, cadê a camisa do peixão, cara? Deram logo uma camisa pro Neymar. E aí não deu outra, né? A torcida viu que o jogo ia ficar no 0x0 e começou a gritar desesperado pelo nome do Neymar. Afinal, já tá com a camisa, né, meu irmão? Vai logo, desce. E o Neymar, cara, claro, a torcida, apesar de todas as coisas que aconteceram, teve uma época que a torcida não gostou, que ele fez declarações ali pro Flamengo e tudo mais, a gente tem que concordar, né? O Neymar é filho do Santos aí. Se um dia voltar pro Brasil, seria maravilhoso ver ele no Santos mais uma vez, que o Santos se organize, pra ter condição disso, não é verdade? E aí o Neymar ali ainda beijou o escudo, saudou a torcida e aquela coisa, né, irmão? Olha, ainda bem que ele tava de muleta, porque vestiu a camisa do jeito que tava o jogo, pra ele entrar era dois palitos, viu? Mas e você, o que achou dessa visita do Neymar ali na Vila Biomiro? Gostou? Curtiu? Deixa um like aqui, então, nesse vídeo. E não esquece, claro, de deixar um comentário sobre o que você achou da visita do Neymar. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.